Vídeo novo se iniciando, Toguro na área, estamos aqui na Casa Maromba 2.0 Esse vídeo vai ser um vídeo onde eu quero fazer uma proposta para o casal pobre louco, Maromba pobre louco A casa está... Ah, estou tirando a janela já, acho que vai fechar ali Seguinte, a casa tem quatro quartos Um quarto Dois quartos Três quartos Quarto, quarto Eu quero fazer uma proposta Eu quero dar um dos quartos Para o casal pobre louco morar em São Paulo Eles vieram com a ideia Toguro Eu não quero mais morar na minha cidade Eu quero evoluir Eu vi que São Paulo é uma terra de oportunidades Vou subir ali porque está muito barulho aqui E o casal pobre louco falou para mim que não quer voltar para a cidade deles Porque eles viram que São Paulo é uma cidade de correria É uma cidade onde eles... Oportunidades estão surgindo E eles querem morar em São Paulo E eles falaram Toguro Você tem alguma casa para alugar aí? Você conhece alguém que tenha? Na quebrada, será que uma boa? E eu comigo, eu falei Mano, todo mundo merece uma oportunidade Todas as pessoas merecem uma ajuda E eu vou propor para o casal uma ajuda Eles ficarem, morarem aqui Até eles conseguirem algo melhor Até eles conseguirem andar com as próprias pernas E eles falaram Toguro Eu não tenho problema algum em trazer meus filhos Na realidade eu vou ter que trazer Transferir a escola Transferir tudo Então eu vou fazer o convite Pobre louco Aninha Convido vocês A morarem aqui na Casa Maromba E trazer seus filhos Trazer sua família Em um quarto separado para eles Onde eles vão topar a guarda-roupa deles Colocar a cama deles Uma beliche para as crianças E eu quero a opinião de vocês, Fran Será que eu fiz a escolha certa? Será? O que eles merecem? Isso é a opinião de vocês aí nos comentários O que vocês acham disso? Eu nem sei se eles vão aceitar Eu nem sei o que eles vão pensar Mas eu vou fazer esse convite Pobre louco Aninha Convido vocês A morarem aí na Casa Maromba Deixa aí nos comentários O que será que vai dar isso? Fiz um convite para o pobre louco Esse é o título do vídeo Ou convidei o pobre louco Para morar na Casa Maromba definitivamente Ou até ele conseguir morar sozinho Alugar as paradas Comprar a casa Não sei Vamos deixar em aberto isso aí E eu quero a opinião de vocês aí nos comentários Se vocês apoiam essa ideia Deixa o like Se vocês apoiam essa ideia Comentem Se vocês não apoiam essa ideia Comentem também o real motivo Sim, não Mas se vocês apoiam Se vocês querem Se vocês acham que é uma boa Para o Casal Pobre Louco Iniciar a vida deles com o YouTube Fazer, conquistar um pouquinho E iniciar a vida deles aqui em São Paulo Deixa o dedo no like Eu não quero menos de 100 mil likes aí Deixa o dedo no like Deixa, fideliza Vamos fazer Pobre Louco Olhar os comentários E falar Não, tá certo Vamos ficar Então estou esperando ele chegar Ele foi gravar com o tiozão Eu vou fazer o convite para eles Estrutura tem Está maior, está maior E eu acho que eles merecem São merecedores São humildes E são responsáveis Eles vão botar a ordem na casa Tamo junto Fideliz e vamos ver o que vai dar isso Galera, o pobre Louco Chegou ali Ele foi gravar com o tiozão Eu vou Fazer a roupa Oferecer para ele aí Nossa Nossa casa Oferecer tudo que o Cheio Príncipe Acaba tem Tudo que o Toguro tem Para acomodar eles aí Até eles conseguirem Caminhar Com as próprias Pernas A ideologia da Casa Maromba Eu Fiz um Um resumo Que é A pessoa Entra aqui um passarinho Pequenininho Que acabou De nascer E precisa de cuidados Precisa de alimento Precisa de Às vezes a mãe pegar A comida e levar na boca Para depois Quando chegar o inverno O passarinho voar E eu espero que todos Que encostem aqui voem Saem daqui Para conseguir sua casa Comprar sua casa Construir seu patrocínio Sua família Seu legado E vamos ver Se ele aceita O nosso convite Fideliza no like Se você curtiu Se você vai curtir A resposta dele Vem ver o que dá Onde chegaram agora Qual foi Ah, mais cedo É Aprenderam aí Como que agora o frango Tem que pôr nome Você viu Pai, se eu fosse o senhor Pesava e deixava a gramagem Ali que a galera Assalta a noite o frango Vamos esconder ali No repartimento Do armário Na realidade Isso está acontecendo Porque você está de dieta Restrita ao total Então Frango e arroz Estou comendo só frango Arroz e ovo Não é nada Pesado Eu ia convidar vocês Para dar uma olhadinha aqui Não, olha Só que Vamos Dar uma olhadinha aqui Na casa Vocês não vêm muito Para esse lado, né? Não Difícil Está rápido O bagulho vai Você viu, pai? Você viu o que vai ser Aqui embaixo? Você sabe o que vai ser? Não Você sabe o que vai ser? Então, aqui embaixo Vai ser os quartos, né? Aqui vai ser um quarto O menor Meio que para receber Alguma visita Tipo O Gerson ficaria aqui Não ficaria lá em casa Sabe? Para dar uma estrutura Para ele Para uma pessoa Que vim passar uma semana Duas Aqui seria os quartos Da galera, né? Quarto Para receber Quatro pessoas Seria um Três beliches aqui Três beliches aqui Três beliches Três beliches não Duas e duas Duas e duas Duas e duas Quatro pessoas Caralho Ali fechou Ali fechou Você viu que fechou Tá nada Tá perdona Ali vai Vai fechar Tirou a janela Dali Vai jogando Abaixo Massa, velho Tá um milhão A obra Um milhão, né? Tá capidão, né? Tá e não para, velho Não para Mas o único problema É que Quanto mais rápido A obra Mais rápido É o gasto, né? Mas até então Tá tranquilo A gente Parcela em tudo Que der Mas tá tranquilo E aí, pai Gostou de São Paulo? Qual foi? Gostou, mano Caralho Que outra vida, né, pai? Vocês comentaram comigo Que Vocês não queriam Voltar para Mato Grosso Viu a possibilidade De alugar uma casa aqui Eu tenho um convite Para fazer para vocês, mano É, pai? Esse quarto Onde a Aninha está Eu queria ceder Para vocês aí Até vocês Conseguirem Viver Do próprio esforço Produzir algo E ser alguém na vida Visando o YouTube Visando ser atleta Ou o que vocês fossem Que vocês Vim morar para São Paulo, pai Vim morar para São Paulo Trazer as crianças Trazer as crianças aí E eu pensei nesse quarto aqui Porque se morar Eu vou deixar para colocar Mais beliche, né? Como era E deixar aqui para vocês As crianças Mas quero ver se vocês aceitam, né? Se você Se vale a pena Se é o momento Se largaria Se vale a pena Largar toda A história que vocês têm Lá em Mato Grosso E trazer as crianças Colocar na escola Aqui em São Paulo Porque você falou para mim Que aqui tudo gira 24 horas Mais rápido Aqui é Muito mais patrocínio Muito mais parceria Aqui gira tudo, né, pai? Aqui para nós Seria O caminho Para outra vida É um pontapé É um pontapé para outra vida A gente sempre sonhando Aceito aí, né? Vocês passaram a temporada Até vocês conseguirem Voar Eu falei aqui Que todos que entram aqui na casa É como se fosse filhote de passarinho E a intenção da casa é Igual a mãe faz com o passarinho Alimenta Até chegar o inverno E os passarinhos Aprender a voar sozinho É E fazer assim Com a cascata, né? Vocês ajudarem outras pessoas E assim ainda Quero ver se vocês aceitam Esse convite aí, né? Pode deixar para o próximo vídeo? Eu acho que não, pai Eu vou na lata Eu aceito, eu aceito Aceita mesmo? Não, não quero ver não E aí, Aninha? Você aceita? Tô É mudança de vida total, pai Radical Vocês vão ter que ir A criançada correndo aí Para baixo e para cima Empinando pipa Metendo louco Metendo louco aí na quebrada Arrumando treta Chamando o seu grupo Para resolver Mano, é o nosso sonho, mano Vim embora na cara É o nosso sonho Ainda mais, tipo assim A gente poder Ter oportunidade De ficar aqui Até a gente conseguir Alguma coisinha Isso vai salvar demais, pai Vai salvar demais E o quarto? Tá suave aí? Não Não Apapou a belicha Uma cama de casal Aí, tá fechando E tem a visão aqui, ó A visão Não, esse é a visão E aí, pai? Caramba, velho Você acha que a criançada Ia acostumar Com um tanto de gente assim, pai? Será que ia dar trabalho Para nós aqui? A criançada ia empurrar tudo Mas pelo louco A gente não ia entender nada A gurizada aqui Na casa marombo Mas é nosso sonho É a oportunidade da nossa vida E a gente não tem como Continuar lá, entendeu? É porque assim No auge, né, mãe? Que tá Se a gente voltar pra lá Talvez a gente não consiga Alcançar O que a gente quer E tudo que a gente tá conseguindo É aqui Então fica um pouco mais difícil Se a gente for pra lá Porém, tem nossa família Nossas coisas pra resolver lá Pai, tem aí É com vocês lá Resolver É a hora que você sentir a vontade Vocês falaram que não tem nem imóveis lá, pai? Nada, pai Não tem nada Você fala assim O que que tem que se prende lá? Só nossos filhos E a família Pronto Porque você fala de imóveis É que desde que aconteceu Tudo que aconteceu, né De ruim A gente não conseguiu se levantar Mas Chegamos a um patamar Que a gente foi conquistando Todas essas coisinhas Depois nós perdemos tudo Roubaram nossa casa Eu fui preso Mas e aí, pai? Tá aceito? Pô, eu acho que não Vai correr atrás aí agora? Pô, nosso sonho, velho Escolhi a cor do quarto Que cor a gente ia estar lá Aí é que a cremosa Ela que Já tem o piso já Essa semana Acho que já tá Na realidade Esse mês aí Acho que já dá pra dormir aqui Ela que É Arquiteto? Arquiteto, pai Ela que muda tudo a casa Comprou papel de parede Se eu fosse Eu colocaria uma geladeira aqui dentro, pai Puta, é um canal Tem aquelas pequenininhas, né? Na realidade Eu fui na casa de alguns youtubers Onde eles tinham até micro-ondas Dentro do quarto Porque já deu BO Então Uma geladeira Um micro-ondas E já era Prepara os alimentos Prepara os alimentos Vai lá, guarda Deixa certinho Nosso sonho Porque nosso sonho O medo assim É incomodar a galera, né? As minhas crianças São de boa, mas Sei lá Mas a gente Nosso quarto Eu acho que é mais de boa É, né? Aí Vamos ver o que dá isso 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 aí Até mesmo porque tem vizinho atrás Então daqui pra trás Daqui pra trás É quarto Por isso que eu resolvi fazer os quartos, né? Pra acomodar melhor a galera E sentir mais a vontade E a gente tá em busca do nosso sonho, pai Que é viver disso Viver do canal Viver da parcelinha E a gente não ia vir pra cá agora Porque se fosse pela gente De alugar uma casa Então aluguel já não vai ter Os móveis, né? Tipo, então a gente não ia conseguir agora Mesmo quebrado aqui O aluguelzinho é Mil setecentos, oitocentos É um valor pesado É pesado mesmo Então já tem uma estrutura aí, pai Pai, pai Pô, obrigado mesmo, mano Você tá aceito Tá aceito, então? Você tá sendo um anjo Na nossa vida, mano Eu espero vocês voarem Se um anjo é na vida de alguém aí, né? Na realidade Você já vai treinar com o menino hoje lá? Ele tá te respondendo? Então, pai Eu mando mensagem Ele tá meio Nendo pra trás Que é uma ideia de quando? No mínimo tinha que ser Uns três meses Tá muito em cima Aí é como certo Não sabe se ela dá certo Eu falei Lógico que dá, pô, vamos Eu falei assim Eu só vou ficar aqui esse mês A gente jogou ninguém Então até esse mês Eu tô indo embora Então, cara Tá muito em cima Tem que pegar ele na orelha, pai Vai lá, brota na casa dele Lá com a câmera E fala Eu vou meter lá Porque eu quero Cai lá na casa dele Cai lá na casa dele Dá pra seguir Eu tenho endereço aqui Te manda Você vai andando Dá pra ir a pé na casa dele Eu vou lá, velho Foda-se Tô no cheio É isso aí, pai Ficou feliz? Mano, feliz pra caramba, velho É uma mistura de sentimentos, né? Tudo mudou, né, pai? E tamo aí, ó Portozinho Tô até mandando fechar a porta aqui, ó Agora vai vir o piso Na realidade, comprei já Um porcelanato Vai ficar fino, é Fechou a porta, pai Uma TV Uma geladeira Uma geladeira, galera Uma internet Geladeira compra ali Na quebrada ali Os caras vendem barato Já é, filho Não é preciso de muito, não Até um fogão aqui ainda, não, pai? É, eu também vou Com o zinho pequenininho É Porque não dá por bem No cantinho Porque pra quem tá em dieta, pai Ali é É complicado É complicado, né? Tá vendo? Tô colocando os nomes lá É só preparar o zinho pequenininho É só preparar o zinho aqui Já vai ficar na geladeira Então é isso, galera Vamos ver no que vai dar isso aí Vamos ver se vai dar certo E já vou adiantando, pai Vocês têm prioridade, viu? A casa vai ter que se adaptar Ao que vocês precisam, hein? Caralho A prioridade é de vocês, né, pai? Mano, obrigado Que é responsabilidade Eu vejo vocês As pessoas responsáveis Vocês querem alguma coisa da vida, né? A gente quer, mano É o sonho, né? É a oportunidade que a gente tem E a gente tem que agarrar Vai até morrer atrás Fazer de tudo pra dar certo Vai dar certo Vai dar certo Já tá dando, pô Já tá dando Cadê eu? Vamos ver no que vai dar isso aí, galera Vamos ver se vai dar certo Porque tá quase pronto, pai Aqui falta... Não, não, não adiantou ficar Não adiantou os caras Até esse dia tava tudo... É Tijolo Já tá Vai limpar depois Vai meter o piso da sua senhora Luz e meter bronca Vamos ver no que vai dar isso aí, então Então até eu tô curioso Pra ver se vai dar certo isso aí Então, galera Se vocês querem ver no que vai dar isso aí Dedo no like Dedo no like Vai lá no Instagram do Pobre Louco No Instagram da Aninha Desejo em boa sorte Acredito que eles têm um baita potencial aqui com a gente E vamos fazer acontecer aí, pai Mas só ficou meio curto aqui, né, pai? Porque eu queria o primeiro pra galera O que vocês acham? O casal Pobre Louco Vim morar em São Paulo Então, antes de iniciar o vídeo Eu já deixei a opinião Quero todo mundo também agradecendo esse cara, mano É Isso é louco, eu que agradeço Você fidelizou demais a nossa casa aí Vocês têm história, pô Acho que é por isso que ele tá onde ele tá, né O coração que ele tem, mano A gente teve o prazer de conhecer De saber como é de perto mesmo E a gente não tem palavras pra agradecer, não Isso é louco Quero ver a criançada dando alegria pra casa aí, pai Mano, treta na casa aí O Ramon correndo atrás de você Pode ser massa, mano Então, esse quarto aqui Eu vou deixar pra colocar o guarda-roupa da galera Umas quatro beliches Então, vai quatro pessoas aqui Quatro aqui Casal E o quarto do líder Casal do Pobre Louco Casal do Pobre Louco Então, deixe nos comentários, galera Se vocês acham que deve mudar alguma coisa Se vocês acham que tá faltando alguma coisa na casa Se vocês acompanham os vídeos Sabe cada cômodo, né Um quarto Um quarto Um quarto Então, são três quartos Quatro beliches Quatro beliches Guarda-roupa E tem um quarto pra receber visitas, né Às vezes você quer trazer sua mãe Sua tia Ou deixar isolado, quietinho, tranquilo É um quarto que tem banheiro, né Então, aqui é um quarto menor Não caberia Todo mundo aqui, né Que é o casal Olha os pedreiros aí no banheiro, pai Só de boa aí, pai? Tá, olha, pai Deixa eu ver como é que tá aí Colocando o piso Cabe uma banheira, hein, pai? Cabe Cabe mesmo? Pior que cabe, hein, pai Banheiro grande da porra, né Banheiro grande Porra, Félix Acho que eu vou morar aqui também Vou deixar minha cama aqui Vou deixar a cama Então, quando não tiver visita Vou dormir aqui Então, deixe nos comentários Fideliza no comentário Fideliza no like O like é muito importante Pra gente ver nossa força Pra gente ver Aquele casal crescendo ali, cara Deixa o like Deixa o comentário Fideliza E é nóis